Olá, eu sou a Rodiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre a integração com a VTX. Então, para realizar a configuração, vamos acessar em Preferências, Configuração de integração com lojas virtuais e mercado livre. Aqui a gente pode clicar no botão Incluir. Aqui a gente informa o nome da loja, o status da loja que vai ser habilitada, o tipo de integração, o código da loja vai ser gerado automaticamente. Esses dados aqui de URL da loja, usuário e senha, vocês podem obter eles com o suporte da VTX. O token e a chave de aplicação, vocês podem obter no painel administrativo da VTX. Então, acessamos aqui, em Controle de Acessos, em Contas, vamos clicar aqui no nome da conta. E aqui a gente tem o AppKey e o AppToken. Então, aqui a gente pode copiar essas informações e preencher aqui na configuração de integração. Aqui é o URL do Web Service, o usuário e senha do Web Service, também vocês conseguem obter com o suporte da VTX. Então, após preencher todas essas informações de integração, a gente pode clicar em Testar. Aí vai aparecer uma mensagem se a configuração está correta ou não. A configuração é bem simples, basta obter essas informações, como eu informei com o pessoal da plataforma. Em seguida, a gente pode salvar essas configurações. E podemos fazer a importação e exportação de produtos. Antes disso, será necessário fazer a configuração das categorias. Então, para realizar a configuração das categorias, vamos acessar em Preferências, Categorias de Produtos. Aqui a gente pode incluir uma categoria. Aqui, no caso, eu já incluí uma categoria. Aqui a gente vai informar a descrição da categoria e a situação dela, que no caso vai ser ativa. Depois, podemos clicar aqui na opção de Multiloja. Assinalar. Aqui a opção da VTX, da loja virtual. Vamos clicar em Exibir. Então, aqui devemos informar o ID da categoria conforme está na loja virtual. Aqui eu vou informar um ID, que é o 111, conforme eu tenho lá na loja. Em seguida, vamos salvar esse ID da categoria. E ele vai ficar vinculado. Acessando o painel administrativo da loja, então, aqui em Cadastro de Produtos, Categorias, aqui nas Categorias, vocês precisam informar a descrição da categoria no Bling exatamente conforme está cadastrado aqui na plataforma. Então, a descrição deve ser idêntica. E o ID da categoria deve ser conforme está aqui na frente da descrição da categoria. Como aqui, por exemplo, o celular. O ID da categoria é esse número que aparece aqui na frente. Do micro-ondas é o número 4, dos refrigeradores é o número 2, do suplemento é esse número grande que aparece aqui. Então, exatamente conforme está aqui nas categorias. tanto a descrição quanto o ID. Essa informação é muito importante, que se ela não estiver idêntica, possivelmente vai aparecer algum erro no momento da exportação dos produtos. Então, é necessário que vocês façam uma conferência na plataforma e depois realizem a configuração aqui no Bling. Agora, a gente pode associar as categorias ao cadastro dos produtos. Então, acessando aqui em Cadastro dos Produtos, a gente vai vincular uma categoria a um produto. Clicando aqui na opção de Multiloja, vamos clicar em Exibir e aqui a gente faz o vínculo da categoria com o produto. Então, após vincular a categoria ao produto, podemos salvar esse vínculo e podemos também utilizar os recursos de exportação e importação de produtos. Essas duas opções, elas estão disponíveis aqui na tela de produtos, tanto a opção de Importar quanto de Exportar. Vamos fazer um teste importando um produto. Vamos clicar na opção Importar produtos Multiloja. Podemos selecionar a integração, integração com a Vitex e vamos clicar na opção Importar. Aqui, dependendo da quantidade de produtos, pode demorar alguns segundos para fazer a importação. Como vocês podem observar, apareceu a mensagem que foram importados cinco produtos. Como vocês podem ver, foram importados alguns produtos com variações. Então, a exportação de produtos, vamos selecionar um produto, lembrando que para exportar o produto, ele deve estar vinculado a uma categoria, conforme informei anteriormente. Após selecionar o produto, clicamos na opção Exportar produtos Multiloja. Selecionamos a plataforma. O ID do estoque vai ser sempre por padrão 1,1. Clicamos na opção Exportar. E irá aparecer a mensagem que a exportação foi concluída. Caso, por exemplo, não esteja vinculado à categoria, irá aparecer uma mensagem na tela. Então, aqui eu mostrei tanto a importação quanto a exportação. É um processo bem simples. Está disponível também a opção de sincronizar estoque na loja virtual. Então, podemos selecionar um ou mais produtos e clicar na opção Sincronizar estoque na loja virtual. Selecionamos a plataforma, informamos o ID padrão do estoque e vamos clicar no botão Sim. Então, aqui ele faz a sincronização e nos retorna uma mensagem, nesse caso que a sincronização foi concluída. Então, aqui podem ser selecionados vários produtos e clicar na opção para sincronizar estoque. Então, esse estoque vai ser sincronizado na plataforma. Sempre que for necessário, pode ser feito esse procedimento. E agora, uma outra opção que temos disponível é a importação de pedidos. Para importar um pedido, podemos acessar em Vendas, Pedidos de Venda Multiloja. Selecionamos a plataforma. E aqui temos algumas opções de filtro. Temos a opção de importar pedidos para pedidos de venda ou notas fiscais. Aqui, o modo de exibição. Se desejamos visualizar os pedidos que já foram importados ou não. O período, que desejamos visualizar os pedidos. O status do pedido na loja virtual. E também temos uma opção mais específica, que é filtrar por número do pedido na loja. Então, aqui vamos visualizar os pedidos. Então, aqui apareceu um pedido, porque eu só tenho um pedido na minha loja. Aqui, caso a gente tivesse mais de um pedido, poderíamos selecionar vários, clicando aqui nessa opção. E aqui no lado direito, Importar pedidos selecionados. Então, aqui a gente tem duas opções. Ou importar os selecionados, ou importar de um a um, clicando aqui nessa opção ao lado do pedido. Então, aqui ele vai mostrar como já clicado. E vai nos mostrar uma mensagem, dizendo o número do pedido. Nesse caso, foi criado um pedido número 7. Então, aqui clicando em OK. Vamos acessar em vendas, pedidos de venda. E vai estar aparecendo aqui o meu pedido número 7, com o marcador da VTX. E mostra aqui a origem da loja virtual e o número do pedido vindo da loja. Então, é dessa forma que são importados os pedidos de venda, os pedidos da loja. A partir desse pedido aqui, a gente vai ter várias opções. Tanto para gerar nota fiscal, para lançar estoque, lançar contas, entre outras opções. Então, no menu, ao lado do pedido de venda, vamos gerar a nota fiscal. Aqui temos a nota fiscal na tela. Vamos salvar essa nota fiscal. Aqui vocês podem observar que aparece o número da loja virtual. Vamos salvar essa nota. Aqui também aparece o sinalizador da loja virtual e o número do pedido. E aqui a gente tem uma opção que selecionando essa nota fiscal, depois que ela for autorizada, nós temos a opção de enviar os dados para a loja virtual. Então, aqui a gente pode selecionar a plataforma, enviar dados da NFE SIM. Dessa forma, quando a gente clicar aqui na opção SIM, serão enviados o número da nota fiscal, a chave de acesso e o código de rastreio para a loja virtual. Então, caso tenha um serviço dos correios selecionado, um código de rastreio na nota fiscal, ele vai ser enviado juntamente com os dados da nota para a loja virtual. Isso depois que a nota fiscal for autorizada, então, existe essa opção. Podem ser selecionadas várias notas e fazer o envio desses dados para a plataforma. Eu acredito que referente à integração com a VTEC seria basicamente isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, poderão entrar em contato com o nosso suporte. Estamos sempre à disposição. E até o próximo vídeo.